Salve, sai família, passou pra ver a vocês aí, ó, que quarta-feira Tem mais um trabalho no nosso clipe, você é do clipe Dessa música aqui, ó, pra você que ainda não viu Pega, pega, e aguarde, ó Na antiga não me queria quando eu tava perto Virou as costas nas esportes, só me parou não Taquei fogo, virei o jogo e fui com muita fé Com persistência, insistência, foi superação Cai, me esquece, mete, não, não é pera sim Eu lá no ponto do busão nem olhava pra mim Agora corre atrás de mim, mais uma vez Pode compensar que é por causa da CJ6 Pode compensar que é por causa da CJ6 Pode compensar que é por causa da CJ6 Corre atrás, só não se cansa Vem que marcha só pra ver se tu me alcança Corre atrás, só não se cansa